Olá pessoal 100% Motor, hoje nós estamos trazendo uma novidade aqui, vocês vão ver um carro BMW com esse ruído do motor, com batida, quer dizer, esse tipo de batida de motor, bem acentuado, normalmente você nota esse ruído logo na partida com o motor frio, e esse aí normalmente é proveniente do desgaste do comando variável, e que geralmente quem usa um filtro não original, vamos chamar assim, ou filtro de má qualidade, existe a possibilidade de ter restrição de passagem de óleo, e com isso aí tem o desgaste do comando em si. Então vocês vão ver o ruído do equipamento em si. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma limpeza, fazendo um fluxo, abrindo a porosidade de metal, e em seguida nós vamos tratar o motor com tefrão. O que vai acontecer? Nós vamos criar esse filme autolubrificante e simplesmente vamos retardar o processo de desgaste, ou seja, a taxa de desgaste diminui, consequentemente o nível de ruído vai diminuir. O que nós fizemos? O ideal para você não chegar nesse estágio é sempre, quando o motor estiver em bom estado, aplicar tefrão no motor. O que acontece? Você forma um filme, e desse filme autolubrificante na zona de atrito, é a partir daí, falhou o lubrificante, ele continua trabalhando. Moral da história, você não tem desgaste. Bom pessoal, só para ter uma ideia, se a gente for colocar, fazer uma manutenção, substituindo a peça desse motor em si, o gasto seria além de 30 mil reais. Então a sugestão, é preferível você fazer um preventivo, quer dizer, com esse preventivo o usuário praticamente gastou menos de 500 reais, um valor extremamente baixo em relação ao gasto que você vai ter. E se você fizer isso de uma forma preventiva, sobrevive esse motor enorme. Vai ter um resultado bem melhor e você tem uma proteção enorme a nível de desgaste do motor. Não só de comando, mas também vira-briquim e assim por diante. Não só de comando, mas também vira-briquim e assim por diante. Não só de comando, mas também vira-briquim e assim por diante. Não só de comando, mas também vira-briquim e assim por diante.